Então, quando a gente tem essa noção inteira, analisa os desequilíbrios de transpiração, que são chamados de hiperhidrose, a escolha é uma combinação de pontos. E a gente tem que entender isso. Se a pessoa está com uma deficiência de sangue que chega nas extremidades, a gente tem que ajudar ela com o pericárdio. Se ela está agitada, transpirando e agitada, a gente tem que dar uma estrutura para ela, trabalhando também o elemento terra, o baço, o estômago, para acalmar esses pensamentos, essa ansiedade, essa agitação mental. Quando as transpirações estão mais na parte de cima, a gente entende que são as coisas que estão evaporando. O que está evaporando é do respiratório, é do pulmão. Quando essa transpiração está localizada no abdômen, sabe? Aquela abdômen, vamos falar barriga mesmo, barriga que fica transpirando na barriga, transpirando na barriga, a gente sabe que está no aquecedor médio, então tem que trabalhar estômago, baço, pâncreas. E quando essa transpiração está do umbigo para baixo, por exemplo, na virilha, por exemplo, sei lá, no joelho, no tornozelos, pés, está do umbigo para baixo, a gente já tem que entender que é o aquecedor inferior, que isso está diretamente relacionado ao elemento água. Mas em todos esses, não importa se aqui, aqui ou aqui, fogo, não pode faltar coração e intestino delgado.